Salmo 146 Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem em quem não há salvação. Sai-lhe o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Música Música Se inscreva no canal.